E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadojo, galera. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai jogar uma partida de Fortnite no modo squad, cara. Eu vou jogar squads, vou jogar no modo squad, mas eu vou jogar com squad aleatório que eu quero tentar ganhar essa partida sozinho, cara. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever no nosso canal, cara. Se você está vendo esse vídeo aqui é porque saiu uma ótima partida, beleza? Então vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Meu time foi lá para a Torre Tortas. Eu vou tentar sobreviver por aqui sozinho porque eu preciso ficar entre os 6 e entre os 12, né? Aí eu entro os 12 e entre os 6 no modo squad e vou desbloquear umas paradas aqui do modo do passe de batalha, cara. Então vou tentar ficar entre os 6 pelo menos. Praticamente eu estou jogando solo vs squad, né? Porque o maluco caiu lá do outro lado, cara. Então se eu encontrar algum squad aqui eu estou enrolado. Espero que os cara não morra, aí eu vou para lá. Um já morreu. Era de se esperar. Tchau, tchau. O outro já morreu também Vai sobrar um cara vivo Tem quase 100% certeza que ele só vai sobreviver o último que vai morrer vai ser eu Não tem baú ali Eu vou ter que tomar, não tem nenhum mini shield aqui Parece que eu achei um escaragá O cara tá morrendo Alguém achou ele Vai morrer Morreu aqui Não dá tempo de pegar mais nada não Se o cara morreu ali Tem que vir pra cá Por dentro de 23 O cara morreu ali Eu tenho que vir pra cá Por causa que Ali tem inimigo onde ele morreu Eu tenho que evitar esses caras Tentar chegar ao final Deixa eu ir longe Deixa eu ir longe Tem 13 cara vivo, velho 13, 12 Jogando contra squad Tem 12 cara vivo E eu construí ele ali Vou dar a volta por aqui Contornar Tem 11 Pelo menos uma meta eu cumpri Quero ficar entre os 12 Pelo menos uma meta eu cumpriu Agora vale tudo né Na minha frente Parece que veio aqui Olha ele ali Tem que ver se ele tá sozinho ou não Tem que ver se ele tá sozinho Tem 5 Certeza não é squad completo Não é squad completo Matando ali ó Ali é 2 Tá por aqui mesmo Tchau 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 Aproveitar eu vou pra aqui ó Tem 4 Eu e eles 2 Mais 2 E aí 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 GG 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 Galera Solo Contra Squad GG Não deu nem pra boa dança GG Cara Salve Salve galera Manda GG Praticamente solo vs squad Cara Então galera O vídeo de hoje foi esse Se gostou deixa aquele like Se não for inscrito Não esquece de se inscrever no nosso canal Vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu e falou galera É nóis cara